Oi pessoal, eu sou a Thaís Massa, hoje eu vou te ensinar em um minuto a preparar uma maionese de abacate super saudável e low carb pra você poder colocar na sua omelete, na sua salada, no seu pãozinho, num franguinho, aonde você quiser. Compere aí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma